Com certeza, escolher a franquia certa é um dos passos mais importantes no caminho de quem quer empreender com sucesso. A sua decisão vai significar a diferença entre ganhar dinheiro e ter o quê? Muita dor de cabeça, né gente? Podendo até falir. Tem muita franquia que parece boa, mas não é. O McDonald's, por exemplo, não é sempre uma boa escolha. Sabia disso? Nesse vídeo eu vou te explicar com detalhes como escolher a franquia perfeita. Fica até o final para saber bem o que fazer. Eu sou Henrique Mol, vivo, transpiro o empreendedorismo e o meu objetivo é levar junto pessoas que queiram ser protagonistas da sua vida através do empreendedorismo. Para a gente fazer um país melhor, gente. Um país melhor precisa ter pessoas empreendedoras gerando emprego, movimentando economia, criando experiências únicas. Por isso aqui no canal do YouTube, produzindo muito conteúdo. Eu sou empreendedor, tenho um dos maiores grupos de franquias no Brasil, que é o Encontre Sua Franquia. Sou dono de sete redes de franquias, com centenas de franqueados no Brasil e em outros países. E aqui trazendo marcas, dicas, opiniões, dúvidas que as pessoas possuem para te ajudar aí. Então, inscreve aí no canal, inscreve no canal, ativa o sino. Todo dia eu lanço o vídeo por aqui. Vai lá. A primeira coisa que você precisa tomar cuidado na hora de escolher a sua franquia é a ansiedade. Sim, ansiedade. Tem muito empreendedor, por exemplo, que perde o emprego, recebe a rescisão e quer logo começar um negócio para ter uma nova fonte de renda e manter os pagamentos das contas em dia. Eu entendo, tá, gente? Só que tomar decisões com pressa pode te fazer cair em armadilhas e erros que vão custar dinheiro e te dar bastante dor de cabeça depois. Eu vou te explicar. Com pressa, você vai começar fazendo uma pesquisa superficial, sem entender bem o negócio. Com isso, pode ignorar análises de mercado, feedback de outras pessoas ou até não entender completamente os termos do contrato de franquia. E aí, quando você abrir o negócio, vai perceber que ele não era bem aquilo que a franquiadora prometia ou não era o que você estava esperando. Outra coisa, decisões baseadas em emoções podem ser perigosas. Deixar que toda animação inicial ou a pressão dos vendedores influencie na sua escolha da franquia pode te fazer investir em um negócio que não está alinhado com os seus valores e meta. E para sair da rede depois vai ser difícil porque você já vai ter investido seu dinheiro naquilo e vai ter assumido um compromisso com a marca. Tem outro problema, que é a questão financeira. Muitos empreendedores, ao terem pressa, pensam só na taxa de franquia, que é o valor que você vai pagar para entrar na rede. Só que abrir uma franquia pode ter vários e vai ter vários outros custos. Se for um negócio home office, como a Encontro de Sua Viagem, que é uma agência de viagens, ou a Quisto, que é uma corretora de seguros, que eu tenho aqui no meu grupo, você não vai ter custo de montar um espaço comercial. Mas muitas franquias do mercado precisam de um espaço físico. E também tem as despesas que você vai ter de capital de giro, com marketing e com as taxas para a franqueadora, que normalmente são os royalties e a taxa de propaganda. Então, tudo conspira para você ter calma. Você precisa parar e analisar as opções de negócio de perto. Henrique, qual a melhor franquia para abrir? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram quando eu abro a caixinha de perguntas. E eu sempre respondo a mesma coisa. Responda a mesma coisa. Eu acho que eu vou gravar um vídeo e vou responder só com esse vídeo. Você precisa escolher a franquia que é perfeita para você. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ter afinidade com o segmento e sinergia com o negócio. Não precisa ter experiência. Muitas franquias nem esperam que você já tenha trabalhado no ramo do negócio. Mas investir em uma franquia não significa só tomar uma decisão financeira. Também é uma escolha de estilo de vida. Tem muito empreendedor que foca só nos aspectos financeiros, nos custos, lucratividade, retorno do investimento. Só que mesmo que você ganhe dinheiro, não gostar do negócio vai te deixar frustrado. E aí os seus resultados vão ficar muito abaixo do que você conseguiria se trabalhasse em algo que gosta. Ter paixão pelo que você faz vai ser o combustível que vai te manter motivado para enfrentar os desafios que com certeza vão surgir ao longo do caminho. Porque todo negócio, todo negócio tem desafios. Você precisa considerar isso na hora de escolher a sua franquia. Para, para, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Eu nunca fiz algo que eu vou fazer agora. Agora, para você que me acompanha aqui no YouTube, sabe do meu objetivo produzindo conteúdo para fazer com que as pessoas sejam protagonistas da sua vida através do empreendedorismo, levantando a bandeira do sistema de franquias para que você não reinvente a roda. Repita aquilo que já foi validado para que você tenha resultado no teu negócio. É o seguinte, nós criamos uma condição. Nas marcas que eu sou o proprietário dentro do grupo Encontro em Sua Franquia e lá nós temos sete opções e setores diferentes com investimentos diferentes. Criamos condições que eu nunca fiz. E olha que a gente está no mercado há 13 anos. Eu nunca vi nada igual no sistema de franquias. Nada, nada igual. Nós criamos uma condição de desconto agressivo na taxa de franquia. Isenção de royalties. Vai ter três meses de isenção dos royalties que você paga ao entrar na rede. Vai ter uma mentoria comigo que eu vendo para o mercado pelo valor de 20 mil reais. Para a gente estar junto nessa jornada. Criamos lives exclusivas para falar de marketing, para você entender bem. Educação financeira, acesso à convenção, condição exclusiva para uma segunda unidade. Gente, é coisas que a gente nunca, nunca, nunca fez. Eu garanto para vocês. E é o seguinte, é agora ou nunca, mas você vai ver algo como a gente está fazendo agora. Agora, se você quer mais detalhes para ingressar em uma franquia em condições nunca antes vistas, eu vou deixar o link aqui do site Encontre Sua Franquia para você entrar lá e se conectar com a marca para que o time possa te dar todos os detalhes. Presta atenção, é agora ou nunca. Nunca mais você vai ver um vídeo meu como esse. Depois de considerar com o que você quer trabalhar, vai ser hora de você pesquisar franquias no setor que você está interessado e começar a comparar os negócios. Eu indico você a dedicar um tempo para isso. Realmente, da gente procurar várias opções. No Brasil tem mais de 3 mil marcas de franquias. Então você tem alternativas bem diferentes para avaliar e entender qual se encaixa melhor no seu perfil. Encontrando franquias que te chamam a atenção, você vai entrar em contato com as marcas para saber mais. E aí vai receber COF de cada rede. A COF, que é a Circular de Oferta de Franquia, é um documento fundamental e obrigatório no universo das franquias. É nele que a franqueadora apresenta todas as informações do negócio, gente. Vai falar ali sobre o trabalho do franqueado, até valores para você investir dentro do negócio. Eu já fiz, inclusive, um vídeo completo sobre COF aqui no canal. Está no card aqui em cima, beleza? Depois você volta aqui nessa parte do vídeo e clica no card para assistir. Mas o que eu quero te falar agora sobre a COF é que você precisa reservar um tempo para analisar ela com atenção. Você precisa ler e reler o documento. Isso é importante para entender todas as cláusulas e saber se elas combinam com o que você espera de um negócio. E se algum termo ou detalhe não ficar claro, você vai pedir para a franqueadora esclarecer para você. É muito importante você realmente entender o negócio antes de qualquer coisa. só que tem uma coisa, o papel aceita tudo. Ou seja, a franqueadora pode te apresentar a COF de um negócio perfeito, com vários suportes, o que é exatamente o que você está procurando. Mas, será que a realidade é essa? Para saber isso, você pode conversar com o franqueado da rede. Para entender como tem sido a experiência de outras pessoas junto à rede, elas podem te dar perspectivas na prática sobre o dia a dia da operação, falar dos desafios, se o suporte da franqueadora é mesmo tudo o que promete e também podem te compartilhar resultados da franquia. Se o investimento realmente vale a pena em relação ao lucro que ele vai fazer para o seu bolso. Essas conversas vão te dar uma noção menos idealizada do negócio e te mostrar como é para alguém que realmente coloca a mão na massa na franquia. Eu vou te dar um conselho agora que vai te salvar de muito problema. Fuja das franquias da moda, gente. Muitas vezes surgem tendências no mercado que são inovadoras ou que os produtos ficam super populares de uma hora para outra, mas aí são franquias de moda passageira. Dá para perceber esse tipo de coisa. Uma marca teve uma explosão de vendas, mas você vê que em pouco tempo aqueles números diminuem. É sinal de que aquele negócio pode não ser tão duradouro. Até porque esse tipo de franquia costuma ter dificuldades para se adaptar ao mercado quando aquela tendência começa a cair. Para ter um sucesso duradouro, qualquer negócio precisa conseguir analisar as tendências do mercado e incorporar coisas quando for necessário. Se uma franquia não parece estar preparada para isso, é melhor você reavaliar se ela é mesmo uma boa opção. Para escolher a franquia perfeita, você também precisa ter em mente que nem toda franquia é boa. Como eu falei, no papel, qualquer negócio parece bom, mas o mundo das franquias é muito variado e tem negócios bons e ruins. Claro que o modelo de franquia é mais estruturado e o risco é menor do que abrir um negócio do zero, mas podem existir armadilhas e grandes desafios. O que eu quero dizer é que a simples existência de uma franquia não é garantia da sua qualidade ou viabilidade. O fato de um negócio ter se expandido como franquia não garante que ele vai funcionar bem em outros lugares, com culturas diferentes e consumidores com padrões de gostos diferentes. Também existem marcas que fizeram um franqueamento prematuro, ou seja, em alguns casos, o negócio se torna franquias antes de terem sido realmente aprimorados e testados para serem produzidos por terceiros, reproduzidos, né gente? Não quer dizer que uma franquia só é boa se ela tiver anos de mercado, mas ela precisa ter passado por um processo consistente de estruturação e de validação do negócio, para dar segurança de que ele pode ser reproduzido da mesma forma em outros lugares. Você também precisa o que? Tomar cuidado com as franqueadoras que fazem promessas milagrosas, exageradas. Tem marcas que falam sobre lucros milionários em poucos meses. Será que isso é mesmo verdade? É difícil, hein? Precisa analisar de maneira crítica para não cair em cilada, gente. Então, antes de investir na franquia, avalia primeiro a reputação dela com o franqueado, com a marca, para entender se a marca atende o mercado como um todo bem. Claro que vão existir pessoas que não gostam do negócio, isso é normal, né? Mas se essas pessoas forem a maioria, é para ligar um sinal de alerta para a marca. Além de tudo que eu te apresentei, você precisa saber que, para abrir uma franquia, qualquer que seja, você precisa gostar de pessoas. Como franqueado, você vai atender os clientes e vai ser o responsável por liderar e por administrar uma equipe. Você vai lidar com pessoas o tempo todo, com seus clientes, com sua equipe, com os fornecedores da sua franquia e com a franqueadora. Os negócios podem ser baseados em números e ideias, mas são construídos por pessoas. E ter afinidade com as pessoas pode ser um grande diferencial rumo ao sucesso. Você precisa ter vontade de interagir e estar disposto a fazer isso no seu dia a dia, porque isso vai fazer parte da sua operação como um todo. Sem dúvida, abrir uma franquia é um caminho mais seguro em comparação a começar um negócio do zero. Só que ainda existem riscos que fazem parte de abrir qualquer negócio. Para diminuir esses riscos, você precisa escolher a sua franquia com muito cuidado. Em vez de tempo e esforço nessa fase de escolha, pode ser o que vai determinar o seu sucesso duradouro com o negócio. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Agora eu vou deixar aqui do lado, gente, do lado o conteúdo com franquias lucrativas, para você considerar abrir e se tornar protagonista através do empreendedorismo. São negócios para vários perfis. Clica, vai aqui do lado.